Por determinação da justiça, famílias da invasão Zumbi dos Palmares em Nossa Senhora do Socorro deixaram a área ocupada em março deste ano. Eles alegam que não tem para onde ir. A área de propriedade privada fica localizada no loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro. Policiais militares e do batalhão de choque estiveram no local. Nossa missão é garantir o cumprimento do mandado judicial, acompanhando o ofício de justiça que já tinha notificado e aí é só cumprir as formalidades legais e a gente para garantir a integridade física e a manutenção do mandado de reintegração de posse. Ainda segundo o major, os ocupantes chegaram a tear fogo em alguns materiais inflamáveis, como forma de protesto. Eles se opuseram apenas queimando alguns pneus e alguns materiais velhos que eles tinham, madeira, e apenas isso. Terminou e não houve nenhuma resistência. Temos filhos, aqui tem criança, aqui tem idoso, e eu mesmo, não tenho nem como pagar um aluguel. Eu vim para aqui porque realmente não tenho onde morar, eu estou de aluguel. Aqui eu construí, estava em cima já, pronto para botar só o telhado, quer dizer, está no chão. E cadê o meu dinheiro? Foi para o chão. A área da antiga fazenda Itacanema foi invadida em março deste ano. Segundo o representante das famílias, eles já tinham sido notificados pela justiça, mas sem local para morar, preferiram ficar na invasão. São 46 famílias que vivem daqui, que chegaram a construir e perderam tudo. Aonde que eu vou colocar? Falei com a supervisora da assistência social, com a promotora da prefeitura e nada foi feito. A prefeitura de socorro informou que reintegração foi realizada em um terreno particular do município. Disse ainda que os assistentes sociais da prefeitura estão dando assistência às famílias.